O Senhor Gustavo Franco, quais eram as suas intenções quando o senhor entrou no governo em 1993? A democracia com menos de 10 anos, que nem o Brasil, alguém dá um peteleca aí, daqui a pouco derruba tudo, igual um castanho de areia. A gente tem uma produção hoje, que é o nosso objetivo, é uma produção de qualidade que você possa exibir no exterior. É uma história que até hoje é atual, um fato ocorrido há mais de 20 anos atrás, e que continua ocupando as discussões políticas e econômicas do país até hoje. Preços e salários por URV. Todo mundo vai querer converter para uma nova moeda. O real é a moeda do povo.